2.888 dólares de graça na Binance. Pessoal, a Binance está com uma promoção meio que relâmpago aqui, onde vocês podem ganhar esse prêmio aí. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês passo a passo o que vocês têm que fazer para estar ganhando esse prêmio. Primeira coisa, vocês têm que estar logado na Binance, beleza? Entra aqui na conta da Binance, bonitinho, bonitinho. E para vocês chegarem até esse local aí, que vocês podem estar ganhando esse prêmio de 2.888 dólares. Mas só imagina ganhar esse prêmio de 2.888 dólares. Nossa, eu queria, eu queria mesmo. Mas vamos lá então. É o seguinte, para vocês chegarem nessa opção, vocês vão clicar aqui em Finanças e vai clicar aqui em Binance Pay. Clica aqui em Binance Pay e vai abrir essa página aqui. Abrindo essa página aqui, vocês vão vir aqui, jogo de 1 dólar em BUSD. Clica aqui, jogo de 1 dólar. Vai abrir essa página aqui. Live, que está ativo aqui. 2.888 BUSD Cash Voucher. O que vocês vão precisar fazer para estar concorrendo esse valor aqui? Preço, agora 1 dólar. Vocês vão pagar 1 dólar para concorrer isso aqui. Você vai falar, ah, Marcel, mas é difícil ganhar aqui, total aqui, total de atuais de participantes. 72 mil participantes. É difícil? É difícil. Eu vou perder 1 dólar para participar disso aqui? Vai ser 72 mil pessoas pagando 1 dólar para ganhar só 2.800. Não, pessoal, não. Vocês vão pagar 1 dólar. Vocês precisam ter um BUSD na conta. Só que caso vocês não ganharem, o valor é descongelado. Vocês recebem esse valor de volta. Volta para a conta de vocês, bonitinho. Termina aqui daqui 6 dias, 11 horas. Então, corre fazer que dá tempo. Então, vamos lá. Então, o que eu falei para vocês aqui, como participar? Congelar 1 dólar com a Binance Pay para jogar. Para todos os não vencedores, o valor da participação de 1 dólar será totalmente liberado de volta para a sua carteira de fundo após o anúncio vendedor. Ou seja, vocês vão clicar em jogar ali, preço, pagar para jogar e fazer esse jogo de 1 dólar. E se caso você não ganhar, você recebe o seu dinheiro de volta. Ele é descongelado. Volta para a sua conta. Convide um novo usuário para a Binance para participar do jogo de 1 dólar para obter mais bilhetes para ganhar o grande prêmio. Um novo usuário da Binance igual a dois bilhetes extras. Então, para vocês ganharem novos bilhetes, para ter mais chance ali, tem que convidar novos usuários. Obtenha resultados dentro de 24 horas após o término da sessão. O vencedor recebe o cupom para registrar o prêmio. Então, está aqui. Vai faltar 6 horas para vocês terminarem a promoção aqui. Para participar, só clicar aqui. Jogue agora. Vamos, vamos, vamos. Lembrando que precisa ter 1 dólar em BUSD. Confirmar a autorização. Nota, essa é uma transação pré-autorizada. 1 BUSD, valor de R$5,30. Método de pagamento, carteira e spot disponível. Eu tenho aqui, eu tenho 2 BUSD aqui só. Então, vou clicar aqui em autorizar. Insira o PIN, o PayPIN. Esqueceu o seu PayPIN? Vou colocar o PIN aqui para poder autorizar. Pronto, autorização com sucesso. Coloquei minha senha ali e já deu certo. Autorizado com sucesso 1 BUSD. Depois que o pagamento for processado, o valor total do pagamento será deduzido dos seus fundos congelados autorizados. Beleza? Clicar aqui em OK. E automaticamente já estou participando aqui dessa promoção. Lembrando mais uma vez que eles falam aqui, congelar 1 dólar. Aqui, para todos os não vencedores, o valor da participação de 1 dólar será totalmente liberado de volta para a sua carteira. Eles vão devolver esse 1 dólar. Beleza? Está aqui, bem grandão para vocês aqui. Beleza? É que eles explicam um pouco mais. Estou participando. Belentinha status, participando. Convidar amigos. Convide amigos para o Binance, para o jogo, para obter mais chances. Então, clica aqui em convidar amigos. Vocês vão copiar aqui. Clique em link da indicação da Binance Pay. Clique em copiar. Copiei bonitinho. E envia para os seus amigos. Ganhe o valor total de prêmio de 50 mil BUSD com 1 dólar. Vocês podem até salvar isso aqui para mandar para os seus amigos. Clique aqui em fechar. E manda para os seus amigos, pessoal. Lembrando que vocês vão pagar 1 dólar. Esse 1 dólar vai ser devolvido para vocês concorrerem aqui 2.888 dólares. Fechou então, pessoal? Não é fácil. Não é fácil. Mas vai que dá bom. Então, é uma promoção nova aqui. Jogo de 1 dólar. É uma promoção nova da Binance que pode ser que dê bom. Mas é difícil. É difícil. Não vamos contar com o... Na galinha, não. Mas é 1 dólar. Você coloca lá um BUSD. Passou o prazo. Eles devolvam para você. Vai descongelar. E vai aqui, né? E convida, convida, convida amigos para aumentar a chance de vocês. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço, é nóis. E fui. Tamo junto. É nóis.